O eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral poderá justificar a ausência pelo aplicativo e-título, pelo site do TRE ou nos locais de votação. Caso você queira justificar pelo e-título, vou mostrar para você o tanto que é fácil. Basta você acessar o aplicativo e-título do seu celular. Acessando o aplicativo e-título, você vai dar de frente com as suas informações. Você vai nesse menuzinho aqui no canto inferior direito e mais opções, vai localizar justificativa de ausência, vai clicar aqui no dia da eleição e vai aparecer a opção para que você possa fazer a justificativa. Aproveite essa ideia, use o e-título e contribua para a democracia.